Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski e hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês uma maquiagem ensinando truques pra não craquelar, pra não vincar, não marcar linhas de expressão. Eu tenho feito a cada 15 dias uma live Tira Dúvidas, né? As quintas-feiras, tá? Só que é quinzenal, então essa não tem live, na próxima tem. E uma pergunta que é muito frequente, muito frequente é o que eu faço pra não craquelar? O que eu faço pra não denunciar linhas, rugas? Então, este vai ser um tutorial pra isso. E eu já adianto que são ótimas dicas pra todo mundo, mas principalmente pra quem tem pele madura. Então, se você tem pele madura, essas dicas vão ser valiosas pra você, tá? E antes, vamos entender o que é craquelar, né? O que é denunciar as linhas, por que isso acontece? Normalmente, vamos tirar a parte que pode ser o produto, que às vezes tem, gente. Tem produto que não é bacana e aí pode ser que o produto não seja interessante e tal. Mas, de forma geral, o que faz a maquiagem craquelar é a falta de hidratação da pele. Seja uma falta de hidratação porque você bebe pouca água e tua pele tá desidratada. Seja a hidratação de skincare mesmo, de aplicar hidratante, de usar uma base que seja mais hidratante e tal. Laura, mas, sei lá, eu uso uma base que é hidratante e mesmo assim ela não tá hidratando a pele. Então, você precisa hidratar melhor a tua pele antes, né? Com os produtos de pele mesmo. Ou você só hidrata a pele antes de fazer a maquiagem. Não adianta. Você precisa ter uma rotina de cuidados com a pele em que você hidrata diariamente a tua pele, tá bom? E pode ser, cada pele é uma pele, pode ser que só um hidratante levinho seja suficiente, pode ser que você precise de um hidratante mais potente, pode ser que você precise de um tônico hidratante mais um hidratante. Então, cada caso é um caso. E aí, quando falta hidratação, o que que acontece? Você aplica aí os seus produtos, a tua base, o teu corretivo e a pele suga o que tem de hidratação. Quando a gente tá falando de hidratação, a gente tá falando de água, tá? Então, ele suga o que tem de água da base, do corretivo e fica só o pigmento. É quase como se você pegasse água do mar e evapora a água, fica só o sal. É isso. A tua pele absorve a água do produto e fica só o pigmento. E aí, aquilo vai... É como se eu tivesse cheio de pó no rosto. Ele vai denunciar as linhas, ele vai rachar e vai ficar com aquele aspecto esquisito, craquelado. Então, eu vou começar com um tônico. Aqui, esse tônico é um tônico hidratante. Ele tá bem no finalzinho. Eu dou umas espirradas assim. Ele vai dar uma leve umedecida. Mas ele também já hidrata. Melhora a aderência dos próximos produtos na pele. Tudo bom, cabelinhos? Aí, eu vou para um creme, pra área dos olhos. Essa é a área que mais costuma craquelar. Que mais costuma denunciar linhas. Então, precisa passar um hidratante. Se é o teu caso, se tua maquiagem tá craquelando e tal. É importante dar uma atenção especial. E eu vou usar esse hidratante pra área dos olhos, que eu estou amando. Ele é da Clinique. Ele, inclusive, apareceu no meu vídeo de favoritos. Porque ele é bem hidratante. Eu sinto ele bem hidratante. É uma delícia. E eu aplico aqui, abaixo. Pode até passar um tiquinho em cima, mas não muito. Senão, a maquiagem vai se deslocar muito, sabe? Dá até um alívio, assim, de sentir a pele hidratada. E no restante do rosto, eu vou usar da mesma linha. Mas não precisa ser. Pode ser o seu hidratante, que você gosta. É o Moisture Surge, da Clinique. E ele é mais pastosinho, assim. Eu acho que ele traz uma boa hidratação pra minha pele. Espalho, assim, com as mãos. O que a gente passa de skincare, assim, no rosto. Depois tem que trazer aqui pro pescoço, tá? Ó, outra coisa. Se for durante o dia, precisa aplicar protetor solar. E aí, você também pode optar por um protetor mais hidratante. Só cuidado, se tua pele é oleosa, ou é uma pele, sei lá, não é tão seca. Você também tem que tomar cuidado pra não exagerar na hidratação. Aí você passa um hidratante potente, um hidratante de óleos, uma base hidratante, um protetor hidratante, tudo hidratante. Pode ser que daí você vá pra um outro extremo. E a maquiagem comece a se deslocar e acumular nas linhas, tá? Laura, como é que eu sei? Não tem muito jeito. Vai testar? Você vai testar? Porque, às vezes, a tua pele tá num momento mais seco ou mais oleoso. Porque tem isso também. A nossa pele, ela não é exatamente a mesma o ano inteiro. O clima influencia se tá um clima mais seco, mais úmido. As questões hormonais influenciam. Enfim, gente, são muitas variáveis, tá? Então, você meio que tem que ir testando. E eu vou passar, então, um protetor solar. Esse é o Skin Aqua. Deixa eu falar o nome dos produtos que eu usei antes. Então, o tônico que eu usei é o tônico facial da Bicos. Depois, eu usei o hidratante de óleos, que é o All About Eyes, da Clinique. O hidratante que eu passei no rosto é o Moisture Surge. É com o fator de proteção 25, também da Clinique. E agora, eu vou usar o protetor Skin Aqua Tone Up. A marca Skin Aqua, né? Do grupo roto. E eu aplico assim. No rosto todo, pescoço, orelha. Ontem eu esqueci de passar na orelha. Eu senti minha orelha queimando. Se você sente que ainda assim a tua maquiagem craquela, você vai ter que fazer alguns testes, tá? Mas, se você tá fazendo todo o processo e tal, de repente, um primer hidratante pode ajudar. Eu vou usar esse aqui da Bruna Tavares, que eu gosto bastante dele. O rosinha, ele é bem hidratantezinho. E, às vezes, pessoal, o primer, não necessariamente você precisa usar no rosto inteiro. Você pode ir só onde é mais seco, sabe? Sei lá, às vezes, ao redor do nariz, perto da boca. Sabe aquelas regiões que, às vezes, dá uma descascadinha? Ou também pode passar no rosto inteiro, não. Não tem problema. E aí, digamos que, mesmo hidratando a área dos olhos, ainda assim, craquela. Outro truque é pegar um pouquinho de óleo facial. Ou passar depois do seu hidratante de óleo, você passa. Ou você pode misturar esse produto. Você pode misturar na base, você pode misturar no teu corretivo. Então, às vezes, a pele toda, o rosto fica bom. Mas a área dos olhos craquela. Daí, você mistura só no corretivo. Ah, não. Mas a pele inteira precisa. Você pode misturar na base. Ou mesmo, se você tem uma base aí muito mate, muito seca. E que você não quer perder, jogar fora. Você pode misturar umas gotinhas do óleo pra usar. Ou uma base que dá certo pra você o ano inteiro. Mas nessa época mais seca, né? Que o clima tá mais seco. Você não consegue usar aquela base. Aí, você pode misturar um pouquinho do óleo, tá? Então, são vários truques aí pra vocês, pra maquiagem ficar boa. Tenho essa aqui, que é bem hidratante. Só que o que acontece? Eu já hidratei muito a minha pele. Eu usei o tônico, eu usei hidratante, hidratante pros olhos. Eu usei primer hidratante. Se eu... Eu já conheço a minha pele. Se eu usar uma base muito hidratante, ela vai se deslocar. Eu vou usar aqui de base a número 1 da Chanel. Que eu acho que ela é um meio termo interessante. Nem muito seca, nem muito hidratante. Vou espalhar com o pincel primeiro. E aí, eu sempre noto que ficam um pouco as marcas das cerdas do pincel. Eu até poderia ficar aqui espalhando, trabalhando com esse pincel pra tirar essas marcações. Mas, eu sei que existe um meio mais fácil de tirar a marcação. E não só isso. Ele também vai ajudar a não craquelar a maquiagem. A esponjinha umedecida, tá gente? E é fundamental que ela esteja umedecida. Porque senão, isso também... Se você tá passando a esponja seca, também pode ser um fator da tua maquiagem craquelar. Por quê? Porque a esponja, ela é feita pra sugar, né? Água. Você pega uma esponja de lavar louça, qualquer coisa. Você põe água, você vê que ela suga aquela água, né? Então, se eu vir com uma esponja seca no meu rosto, que tá com base, ela vai sugar a água da base. E vai acontecer a mesma coisa da pele, de sugar e ficar só o pigmento. Acabei de lavar a minha esponjinha. Aliás, vocês me perguntam se eu lavo toda vez. Eu me maquio praticamente todo dia, né? Então, o que eu faço? Eu uso a esponjinha e deixo ela sempre em local aberto, arejado, né? Não guardo. No dia seguinte, quando eu vou usar de novo, aí eu lavo, que foi o que eu acabei de fazer. Depois que eu lavei ela bem, eu ponho numa toalhinha e aperto pra tirar todo o excesso de água. Só que ela tá úmida. Então, ela não vai ficar sugando toda a umidade da base. E, portanto, não vai craquelar. Faz um teste aí. Faz metade do rosto com ela seca e outra metade com ela úmida. Você vai ver a diferença que dá. E a metade úmida, não só ela não craquela e tal, como fica um aspecto muito mais bonito na maquiagem. Estou aqui dando o acabamento. A base, logo que eu apliquei, ela ficou a cor, né? Você fala, nossa, perfeito. Depois você vê que ela dá uma boa escurecida. Quando eu tiver mais bronzeada, ela vai ficar ótima. Eu vou pro corretivo, tá? Mais uma vez, você vai escolher um corretivo que não seja muito seco. Laura, eu só tenho um corretivo. Na maior parte do ano, ele dá certo. Depois, ele fica muito seco. Mistura ali um olhinho. Eu vou até fazer aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Vou pegar o corretivo. Vou colocar aqui no dorso da minha mão. E aí, você vai colocar um nada de óleo. Nem saiu nada ainda, pera. Pode até pôr do lado, porque daí você consegue misturar a quantidade. Se eu botar a gota inteira, talvez fique muito. Então, eu vou tirar aqui metade da gota e o resto, beleza, eu vou misturar. Tá? E aí, misturei. Beleza. Agora, eu venho aplicando aqui. Eu exagerei na quantidade, tá? Mas, vivendo e aprendendo. Não é qualquer óleo, tá, gente? É um óleo que você possa fazer isso. Pelo amor de Deus. E aí, depois, vem com a esponjinha também. E ela vem dando acabamento, batidinhas e tal, tá? Vocês estão de olho nas variáveis, né? Vai ter gente que não deve passar o óleo. Tem gente que precisa passar o óleo. Eu não tenho como saber sem estar conversando com você, sem ver a tua pele, tua maquiagem, né? Até por isso, inclusive, temos a consultoria, gente. Gente, aliás, agora temos vagas pra consultoria. Eu tava bem corrida, mas agora nós temos vagas. Então, se você tiver interesse, eu deixo aqui o link do WhatsApp pra vocês fazerem o agendamento da consultoria com a Marcela, tá? Quer dizer, a consultoria comigo, vocês falam pra fazer o agendamento com a Marcela. A consultoria, só pra quem tá chegando agora, é uma aula individual, mesmo online. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo. E aí, eu vou te ensinando passo a passo e fazendo junto com você. Como eu falei, cada caso é um caso. Pode ser que ainda assim você precise de um contorno cremoso, de um blush cremoso. Ou você vai falar, não, Laura, pra mim aqui nessa região não craquela, então tá de boa, posso usar produtos em pó. você vai sentindo, tá? Não falei, mas eu usei o corretivo número 3 da linha Satin da Visela. E o olhinho é da Bruna Tavares, ele chama BT Oil, tá? Da linha Cherry Blossom. A base é a Chanel número 1, na cor B20. Eu já tô sentindo minha pele bem, bem, bem hidratada, então eu vou pros produtos em pó. Mas, você super pode ir para os produtos cremosos. Vou usar aqui um bronzer da Kiko Milano, que é Golden Honey. É de uma linha floral, floral bronzer, na cor 1 Golden Honey. Blossoming Beauty, eu acho que é a linha que eles fazem edições, né? E aí, com o pincel gordão, eu venho aqui, perto da raiz do cabelo, vou dar uma bronzeada agora. abaixo um pouco das maçãs, né? Ali naquela linha... Assim. E de blush eu vou usar... Eu vou usar esse aqui da Eudora, que é o Peach... Peach Bellini. Que ele tem uma cintilância bem bonita. Acho que eu peguei muito produto. Vamos aos poucos. E aí, o pó. Laura, mas se eu não aplico pó, a minha maquiagem acumula, né? Nas linhas. Não dura a maquiagem. O que você pode fazer? Se a tua maquiagem não dura, se ela acumula nas linhas, né? Assim, isso aqui é acumular nas linhas, ó. Tá vendo? Ela depositou, acumulou mesmo nas dobrinhas, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um pó bem fino. Eu gosto dos pós soltos. Eu acho que eles são mais finos, mas pode ser pó compacto, se ele for bem fininho. E eu gosto de aplicar com um pincel língua de gato, que é esse pincel bem achatadinho. Esse pó que eu peguei é da Bruna Malheiros. É o Light Up. Pó para a área dos olhos, na cor Light, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu pus aqui uma quantidade. Vou pegar um pouquinho. Vou bater para tirar o excesso. E aí, com o que restou, eu vou esticar a pele aqui, ó. Fazendo careta mesmo. E eu vou depositar, eu não vou arrastar. Por quê? Se eu arrasto, eu tiro de baixo o corretivo, corre o risco de abrir o que está embaixo. Então, a gente faz dessa forma, que é para o pó assentar na pele, sabe? Vocês viram que eu tirei antes o excesso, né? E eu fui carimbando assim, que é para grudar o pó, mas sem exagero. Outra coisa que denuncia demais linhas é pó em exagero, tá? Então, você só vai aplicar onde realmente precisa. Laura, embaixo dos olhos eu preciso, porque senão começa a borrar a máscara. porque eu transpiro muito, porque não dura o meu corretivo, ele sai, no meio do dia já foi todo embora. Então, se você precisa do pó, é só onde precisa. Ah, o centro da testa está brilhando, eu não gosto. Aí você vem com um pouquinho de pó, ó. Vocês estão vendo que é pouco? Que você não consegue ver o pó grudando? Não é que eu pego um montão, eu vou fazer no queixo só para vocês verem, ó. Vou pegar um monte, sem tirar. Até bati, mas não tirei tudo. Eu faço assim, vocês veem no pó aqui. Não é isso. Ah, mas depois você tira o excesso. É, mas aí você fica fazendo uma fricção do pincel com a pele. Não precisa. Tira o excesso. Gente, vamos economizar produto. Pronto. Só um pouquinho. E eu, Laura, sempre sinto necessidade de selar muito bem a minha pálpebra. Se eu não vou usar sombra, eu preciso selar, porque sempre acumula. E aí, porque às vezes ainda assim fica um aspecto de pó, a gente vem com uma bruma, vai aplicar em todo o rosto. Uns 20, 30 centímetros de distância, fecha os olhos. Isso aqui vai fazer sua maquiagem durar, não vai craquelar, não vai ficar denunciando linhas. O que é importante dizer? Que também nessas perguntas vinha assim, como é que eu disfarço as linhas? A gente não consegue, se você tem uma linha de expressão, a gente não consegue diminuir essa linha de expressão. A gente consegue não evidenciar, tá bom? Então, e pra isso é o mínimo de maquiagem possível, tá? É base líquida, é base de cobertura baixa ou média, nunca de cobertura alta, nunca muito mate, nunca aquele reboco, tá? Porque tudo isso denuncia linhas. Então, se o teu objetivo é não evidenciar as linhas, mas ainda assim fazer uma boa maquiagem, hidrata bem a pele, usa produtos bem fluidos, vocês vão ver que vai dar um efeito incrível, tá? E se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, eu tenho o maior prazer em responder vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu tô sempre de olho. Eu vou pedir, claro, pra você deixar um like nesse vídeo, isso me ajuda demais, realmente faz diferença. É uma forma de divulgar mesmo meus vídeos, porque daí o YouTube entende que tem qualidade, sugere pra outras pessoas, e aí outras pessoas podem também assistir meu vídeo, conhecer meu trabalho. Então, se você puder fazer isso, de deixar um like rapidinho, não custa nada. E se você puder compartilhar, então melhor ainda. Mandar pra alguém aí que esteja aprendendo a se maquiar, ou que goste do assunto. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo. Tchau. Tchau.